A impressão que eu tenho, assim, é que você já era um músico mais velho, mais experiente. Eu era mais velho, era sete anos mais velho. E mais experiente também, assim, musicalmente. Eu sinto que a galera falou assim, pô, vamos trazer esse cara pra cá, que ele vai trazer, vai dar, vai dar, tipo assim, uma segurança pra banda. Eu acho que sim. Acho também? Eu acho que sim. Claro que ali, isso é todo um assunto imenso, né? Falar das internas da banda, como é que as coisas aconteciam, né? Mas eu acho que eles avaliaram, assim, eu acho que eles mesmos falaram até na minha biografia, entrevistados pelo Fabrício e pela Silvia, de que depois de conversar, aquele papo lá no Canecão, porque, assim, eu tocava guitarra, eu tinha experiência de estúdio, eu tocava um pouco de teclado também, então eu poderia oferecer recurso. Jamais me passou pela cabeça que eu pudesse ser convidado. E rolava, na época, um zoom, 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 assim, de que talvez o Renato Mugeico, que era o baixista que tocava com a gente, fosse convidado, porque também rolava um zoom, zoom, havia muito zoom, zoom, zoom naquela banda. E, então, por exemplo, tinha questões com o Marcelo Pitz, né? Eu não vou falar pelo Marcelo, ele mesmo pode falar, mas... Enfim, então foi uma surpresa. E tanto que eu não disse sempre de um tempo para responder, eu fui, na mesma noite, fui lá no hotel falar com o Ney, abri o jogo, e disse, ó, aconteceu isso, ligaram, ofereceram. E ali eu, ingênuo, eu era mais experiente, assim, coisas técnicas, estúdio, sendo mais... Eu era o mais ingênuo em relação àquele ambiente de rock oitentista. E como as coisas aconteciam, o Humberto, o Carlos, eles já tinham um pique de estrada, de lidar com divulgação, com lidar com gravadora, coisas assim que eu era... Mas ele já estava com gravadora, porque no primeiro álbum... Sim, RCA. Mas ele já entrou no primeiro álbum, já foi lançado de cara por uma gravadora? Sim, longe de mais capitais. O caso do Ney, não. O Ney lançou o Independente para viajar no Cosmos, depois ele fez um contrato com a CIT, que é uma gravadora gaúcha lá de Caxias do Sul, e o Carecas foi pela IMAI. É porque, olha só, também tem essa percepção de que eu, por exemplo, sempre tive o sonho da banda, né? Porque eu queria ter uma banda e minha banda explodir. E você, o Engenheiro, estava aqui o sonho da banda, né? A molecada que se encontra. E você estava meio que em paralelo fazendo uma dupla com o Ney. Que é uma pegada diferente, assim, né, cara? Mas eu comecei como dupla com o Ney. Mas evoluiu o Ney e banda. Ney... Ah, entendi. Tem uma coisa tipo o Bruce Springsteen, que tocam com ele. Tipo assim, uma quase banda, pelo convívio. Sim, sim, entendi. Não era uma banda, porque a banda é uma entidade de várias pessoas formando uma única pessoa, assim. Então, isso... E isso foi uma questão para mim, que quando, para minha surpresa, eu recebi o convite, nós temos uma expressão lá no Rio Grande do Sul, cavalo passou encilhado. Ou seja, o cavalo pronto para montar, está passando. Você vai montar ou não vai? É o último. Ou é o último vagão de trem. Porque, na minha geração, eu era muito influenciado por 60s e 70s, né? E o pessoal da minha geração, eles não queriam fazer banda. Só tinha banda instrumental em Porto Alegre. Hálito de fucho, cheiro de vida, raiz de pedra. Banda para tocar e tal. Não, o pessoal tinha muita carreira solo. E o sonho da banda começou na década de 80, né? Aqui no Brasil, aqui no Brasil, que foi o rock Brasil. Até então não era banda, era o artista, né? O cantor, a cantora. E a banda era apoio. Ah, eu acho que, assim, a partir do início dos anos 80, e eu acho que o Rock in Rio deu uma alavancada para trazer o mercado musical para investir na cena do rock Brasil. Porque, assim, existiam bandas gaúchas. Existia, antes de Rock in Rio 1, Taranatiriça. Taranatiriça. Eles faziam o roteiro do interior do estado. Mas era que estilo? Uma coisa mais regional? Rock. Rock gaúcho. Rock de Porto Alegre. Rock com... Lá tem um... Se fala assim, tem rock do IAPI, da Vila IAPI, onde surgiu o Liverpool, Bicho da Seda, Bandalheira, Garotos da Rua. Tem uma influência. E muita influência de Van Halen. O Marcelinho Truda, né? Muito influenciado pelo Van Halen. O Paulo Melo no baixo. E o baterista Caule morreu num acidente. Acho que de paraquedas, outra leve, um negócio assim. E eles foram assim... Antes de acontecer toda a explosão de bandas dos anos 80, eles já faziam isso. Era um fenômeno. A partir de 1985, começaram a pipocar, era banda de tudo que é jeito, de lado, viajava-se país inteiro. E os engenheiros tinham uma coisa diferente, que merece até um estudo, porque foi um caso raro de um grupo que, nos primeiros tempos, não migrou para Rio ou São Paulo. Os engenheiros moravam em Porto Alegre, até 88. Lançaram dois discos e viajavam o país inteiro. Manaus, Nordeste e tal. Mas quando você entrou, a banda já estava, vamos dizer, consolidada. Você não estava entrando numa coisa meio embrionária já, né? Eu não sabia onde é que eu estava entrando. Porque assim, como eu te falei, o cavalo passou encilhado, o último vagão, o último trem. A chance de tocar numa banda, que sempre foi um anseio meu, né? Eu sempre preferi aquela coisa dinâmica, conjunta, em vez de tocar. Eu acho que tudo na música é legítimo, vai daquilo. Mas eu, pessoalmente, sempre carreguei desde a infância, juntar os amigos, fazer os Beatles. Mas então, quando eu entrei, eu não sabia como é que funcionava aquela banda, né? Então, eu achava ingenuamente que eu poderia continuar tocando com o Ney e também com engenheiros. Mas não, é impossível. Aí, quando eu, aos poucos, fui me dando conta, era uma coisa muito mais exigente. Então, teve, inclusive, algumas dificuldades, assim, para a minha entrada. Os meus primeiros tempos foram... A gente fez uma gravação de um disco, Revolta dos Danes, e ali... Você entrou para gravar o disco? É. Nós tivemos um mês de ensaio e gravamos em São Paulo. As composições já estavam todas prontas. Todas prontas, né? Então, eles tinham até Humberto e o Carlos gravando uma fita demo. Aí, nós pegando junto... Quando eu cheguei no primeiro ensaio em Porto Alegre, eu fiquei pensando, cadê o Pits? Eu não sabia que o Pits não estava mais na banda. E eu estava entrando no lugar do Pits. Mas eu era um guitarrista, o Pits era baixista. E eu vi o alemão, o Humberto, afinando um baixo ali. Aí aquilo... E tudo assim, né? Eu achava que ia ser uma segunda guitarra. Porque esse baixo, inclusive, tem a particularidade que ele afinava uma oitava acima, não é isso? Esse baixo? Eu acho que não sei se ele afinava uma oitava acima, é que ele usava no começo palheta. Não, mas ele tem aquele som de baixo, baixolão, meio acústico. Ele não afinava uma oitava acima, não é esse baixo? Eu não sei te dizer, tem que perguntar para o Lumberto. Eu creio que sim, depois dá uma procurada aí. Se não me engano, era um rickenbacker. E tem um som meio de baixolão, assim, desse álbum. Tanto que no disco ele soa, ele é palhetado, né? E a gente estava se fazendo um reconhecimento mútuo, né? No disco, o disco teve alguns resultados muito bons. E eu gosto daquele disco pela pureza, assim. Porque eu estava me sentindo um salto no escuro. Eu não sabia, né? E vou dar o melhor possível. Mas tinha gravadora, né? Sim. Mas tinha contrato, né? Sim. E você entrou na banda também com um contrato? Ou tinha... Passei a ser o integrante da banda Engenharia do Havaí. Então, é aquele negócio. É diferente quando se fala formação, formação. Não, existe banda e existe não banda. Assim, por exemplo, o Pitz era integrante da banda. E ele saiu e eu entrei como o novo integrante da banda. Não era assim um... Então, na gravação do Revolta dos Dantes, foi, assim, um rápido, gente aprendizado de situações que eu não estava nem preparado, assim. Quem produziu esse álbum? O Reinaldo Barriga. Ele já tinha produzido o primeiro disco, longe demais das capitais. Então, ali foi... O Revolta dos Dantes é um disco que, tecnicamente, ele tem algumas imperfeições, assim. Acho que muito pela precariedade da própria banda. Nós mesmos. A mix é meio estranha nesse álbum. Eu acho que é meio separado. Os instrumentos estão meio separados, assim. É porque ele é um disco muito vazio também. E era uma intenção. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cash. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita, se você é guitarrista, para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code, ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.